Por acima de tudo o amor Bem, vocês curtiram aí no primeiro bloco esse parque tecnológico do Hospital do Amor que é invejável não existe medicina privada em lugar nenhum que tenha algo que nós não temos aqui ou poucas têm o que nós temos aqui muita pouca medicina privada mas isso tudo é para o SUS e a gente então tem essa benção de Deus de ter esses profissionais que vocês estão vendo aqui que são pessoas que poderiam estar no mercado privado ganhando duas, três, quatro vezes mais que ganham aqui mas são homens que sabem que eles têm essa finalidade na vida de servir ao próximo e servindo ao próximo eles demonstram o amor que eles têm por Deus porque são homens temente a Deus e que dê o valor deles terem essa profissão esses dons que eles têm e por isso eu tenho muito orgulho de compartilhar o orgulho da nossa família da nossa equipe são homens talhados são as maiores casuísticas no país ano a ano do volume de atendimento de serviços na capacidade profissional são homens que têm uma benção têm um acasoístico um número grande de pacientes que já operaram e são respeitadíssimos porque são pessoas que atingem o êxito demais naquilo que faz e fica é como um Pelé que marcou mil gols e ainda não chegou um perto para chegar perto dele assim é a equipe de cada especialidade do Hospital do Amor então Roberto vamos mostrar fala um pouco agora sobre o robô que eu quero mostrar o valor que o robô tem nós estamos já operando há dez anos com o robô e assim como o Zappa falou que estamos quatro anos com esse aparelho de última geração a medicina privada comprou depois de nós fala qual a diferença de você operar um paciente aberto um paciente de vídeo um paciente de robótica como é que você divide essas três cirurgias a cirurgia robótica ela realmente veio para agregar ela veio para facilitar e para melhorar muita coisa para o paciente imagine-se que no começo da cirurgia aberta década de 85, 90 os pacientes que faziam a cirurgia aberta de próstata sangravam praticamente muito e precisavam de transfusões sanguíneas em sala cirúrgica quer dizer, era uma cirurgia ainda não se tinha muito bem estabelecida da técnica cirúrgica onde poderia cortar onde poderia emendar enfim a técnica cirúrgica já existia mas não era tão apurada mas a cirurgia aberta quando ela se iniciou foi o professor Walsh nos Estados Unidos que desenvolveu refinou a técnica aberta e a partir dele veio toda uma evolução inclusive da cirurgia laparoscópica e da cirurgia robótica mas enfim a cirurgia minimamente invasiva que aí se inclui a cirurgia robótica é uma cirurgia que não tem praticamente cortes então já começa por aí você tem mini incisões sangra muito pouco sangra muito pouco inclusive alguns pacientes com algum distúrbio de coagulação ou alguma dificuldade de coagulação seria importante que eles fizessem a cirurgia operassem por via minimamente invasiva por quê? porque para fazer a cirurgia minimamente invasiva você infiltra um gás que é o gás carbônico dentro do abdômen do paciente e esse gás essa infiltração de gás dentro do abdômen faz com que ele não sangre porque ele acaba colabando os vasos os micro vasos venosos então essa essa já é uma nós podemos pôr uma cirurgia para não se não mostrar sangue eu acho que ninguém assusta não sim a cirurgia ela é muito clara é uma cirurgia muito bonita enfim eu morro de medo de ver sangue eu sou filho de pai mãe médico mas não nasci para isso e só que no robô quando eu fui comprar o robô o Patel fez eu participar de uma cirurgia de copiloto dele e fiquei bobo de ver a função o pinça do robô cortava 360 graus e preservava ali as condições de nervo e tal não é isso? isso que o senhor disse que o senhor participou de copiloto é um dos grandes grandes avanços da cirurgia robótica porque fica mais fácil de ensinar você tem um console que é o do copiloto a pessoa pode assistir ali sentado a cirurgia você pode transmitir hoje tem congressos nós mesmo aqui no IRCAD fazemos isso você pode transmitir a cirurgia é uma cirurgia bonita de se ver fácil de entender então para os médicos que estão em treinamento também que estão vendo aquilo ali fica fácil então houve uma grande evolução não só da parte técnica mas da parte de ensino e voltando aquilo que a gente estava falando dos benefícios por exemplo você pega pacientes que tem por exemplo uma estrutura abdominal mais difícil pacientes com abdômen globoso obeso a cirurgia robótica facilita muito esses pacientes porque você precisa fazer uma emenda você precisa cortar a bexiga ali no colo vesical o que a gente chama de boca da bexiga tirar a próstata ou seja fazer uma disruptura da bexiga com a uretra tira a próstata e depois tem que emendar isso de novo você tem que fazer uma estrutura dentro da bacia dentro da pélvida do paciente então isso não é fácil de você fazer com uma cirurgia aberta essa emenda pode ter falhas ela pode ter vazamentos e o robô com a técnica robótica com os movimentos de 360 graus de pinça mão direita mão esquerda enfim não tem tremor tem amplificação da imagem tudo isso facilita que você faça uma emenda perfeita então além disso o risco de uma incontinência urinária ou de uma estenose de uretra num paciente onde numa cirurgia aberta o risco é bem maior por exemplo obeso abdômen globoso e etc algumas outras situações isso é muito minimizado na robótica além da função sexual que a gente consegue minimizar fazendo preservação de feixes nos casos onde isso é possível impressionante como é que foi uma evolução extraordinária não é isso? extraordinária a evolução e assim a gente começa a fazer a cirurgia robótica você se apaixona porque é uma cirurgia apaixonante pra quem gosta de cirurgia e gosta de ver o resultado ver o paciente ali depois de algumas horas nós tivemos até um estudo que foi desenvolvido aqui que o paciente recebe alta no mesmo dia é claro que o paciente tem que ser bem selecionado tem toda uma rede de apoio Madre Paulina apoiando que é o nosso alojamento do hospital mas é uma é uma cirurgia que tem condições do paciente operar de manhã embora tarde isso é possível impressionante quando que você eu acho que meu pai meu pai não chegou a ver o robô não mas se falava nisso naquela época era mais cirurgia laparoscópica que ele ouviu falar começou com a laparoscopia é o robô eu fiquei impressionado porque eu me senti super bem de copiloto ali e o cara tem tanta confiança é aquele não é nem comandante o cara é master o Patel é um master e e ele eu falo não vou te mostrar a diferença eu achei que ele ia mostrar sem estar na barriga dos outros mas está dentro da barriga lá em Orlando no hospital que ele trabalha o Celebration e eu fiquei impressionado porque eu falei nossa aí ele foi mostrando todas as virtudes do robô eu tinha muita dúvida isso é uma coisa meio meio assim chique uma coisa porque é muito cara cada cirurgia nós tomamos 15 mil de prejuízo para fazer mas preserva demais a capacidade de potência do homem preserva mais do que aberta mais do que a a vídeo então acho que isso fez a gente ter essa essa medicina e eu acho que novembro azul a gente tem que falar desse tema mas falar do hospital amor ter essa essa medicina de hidrobroscopia e robótica é um orgulho para falar disso né Roberto sem dúvida do hospital hoje a gente o nosso serviço né falando da da urologia em si é prostatectomia 99% 98% das nossas prostatectomias são minimamente invasivas né ou laparoscópica ou robótica a gente é exceção hoje fazer uma prostatectomia aberta é exceção é tem um outro caso que realmente é necessário mas é a exceção e exatamente por conta dos benefícios que a cirurgia minimamente invasiva oferece o paciente o número a quantidade de analgésio que ele toma no pós-operatório é mínima a dor que ele sente é mínima a recuperação é rápida então é uma cirurgia que convence não tem como na parolinha a você falou que esse aparelho é vamos dizer serve para outros tipos de radiação mas com relação a a próstata ele tem que tamanho lá no departamento é a capacidade dele 50% do uso dele é para a próstata quanto por cento então para a próstata a grande grande vantagem desse aparelho é que você vê onde você está fazendo a radioterapia onde o paciente está fazendo a radioterapia se é na próstata no caso de próstata se é em pulmão no caso de pulmão a gente pode fazer essa radioterapia de uma de uma maneira bem concentrada sem atingir minimamente você dá um tiro de muito maior porque ele não dispersa o fecho não queima não sai de fora daquilo exatamente mas ele é mais usado para próstata esse aparelho atualmente a gente está usando para fígado para pulmão e para próstata e sistema nervoso central eu acredito que ele eu me lembro que o diferencial dele quando eu fui comprar o volume maior é próstata que diminui muito o tempo o pulmão também diminui muito o tempo muito e você tem uma melhora da qualidade de vida e da sobrevida dos pacientes sabe o que eu acho bom estar falando isso aqui nós estamos no fim de novembro e as pessoas tem imposto de renda para a pessoa física pessoa jurídica as pessoas estão nos assistindo vocês precisavam olhar com carinho esse parque tecnológico que o Hospital do Amor tem para vocês poderem direcionar o seu imposto de renda direcionar pessoa jurídica pessoa física falar com seu contador e destinar para o Hospital do Amor porque ele é atrevido é um hospital que o SUS está nos pagando nos últimos 20 anos 200 mil por ano mas nós custamos 900 milhões por ano 200 milhões e nós custamos 900 milhões nós dependemos de ajuda de todas as formas mas hoje no fim do ano a forma mais comum é as pessoas que estão nos assistindo lembrar que eles podem destinar você também que tem o Lerite o trabalhador não é só o rico o pobre todos que tem que recolhem imposto de renda você pode doar 1% do seu imposto de renda para o projeto do idoso Hospital do Amor você pode doar 1% para o projeto de criança do menor adolescente e assim nós conseguimos manter essa medicina de última geração que existe no mundo ela está aqui no Hospital do Amor ela é de suma importância para a gente dar a igualdade que é a filosofia do Hospital do Amor é tratar todas as pessoas iguais tratar as pessoas principalmente absolutamente primeiro por amor mas depois do amor vem esse parque tecnológico aí que é de última geração estou dividindo aqui no Novembro Azul um orgulho que o Hospital do Amor tem de mostrar que nós somos iguais a qualquer serviço privado em qualquer lugar no mundo e por isso nós merecemos essa consideração de vocês que vocês possam fazer a doação eu falo imposto de renda mas pode ser na hora fim de ano é uma loucura porque nós temos um déficit mensal de 36 milhões aqui nessa unidade são 30 milhões no custeio da unidade Barretos e por mês e pelas unidades de prevenção de câncer que a gente tem de mama e colo de útero são mais 6 milhões por mês esse é o contexto que a gente tem que correr atrás desse dinheiro para fazer o Hospital do Amor ser o que ele é ser o que é de mais sério de melhor na América Latina e no país são os números que falam são os órgãos mundiais que classificam quem nós somos fica aí agora vocês vão ver no terceiro bloco como é que eles podem enriquecer mais vocês a nossa responsabilidade com o câncer de próstata novembro azul fica aí por acima de tudo amor novembro é o mês de alerta sobre a saúde masculina falando nisso o câncer de próstata é a segunda causa de óbito entre os homens a doença é mais incidente em homens mais velhos com história familiar positiva e afrodescendentes o toque retal e o PSA são exames que podem diagnosticar a doença em fases iniciais senhores estejam à frente da doença procurem atendimento essa atitude pode salvar vidas a doença a doença a doença Legenda Adriana Zanotto